Olá, vou fazer um vídeozinho rapidinho aqui. Hoje é segunda-feira, né? Tem essas quatro enchanas de abelha aqui. Esse é o mais novo apiário que a gente tem. Eu já estou sozinho aqui, meu irmão está trabalhando. Na atividade dele eu tive uma folga na minha e vim aqui colocar duas melgueiras. Essa aqui tem melgueira, essa tem também avacalhada, dá para não trocar. Aquela não tem e a última não tem. Aquela ali é um núcleo. O núcleo eu devo passar para essa caixa. Se ele estiver forte, eu creio que está. E colocar a melgueira nessa e naquela primeira lá. O apiário começando. Fizemos de uma forma improvisada aqui, precisamos trazer enxame e as pressas para cá. Colocamos um pouco mais baixo. Formiga tacou aqui. Acabou com uma caixa. Estava meio bagunçado, cheio de formiga, com muita traça. Nós deixamos ela aqui um dia que a gente veio aqui à noite. Hoje eu vou recolher também. Então, tem quatro enxames. Eu vou fincar mais suporte aqui depois. Vou fazer suporte, a área grande. Está precisando roçar de novo, né? Uma mata bacana aqui. A região aqui tem se mostrado bastante promissora. Né? Aí a gente está trazendo alguns enxames para cá. Para aumentar aqui a quantidade de enxames, né? E é isso aí. Eu estou sem o capuz, sem luva ainda, né? Mas vou chegar um pouco perto aqui para ver o movimento delas. Facilitar não, porque o meu macacão está com cheiro de abelha. Depitado, elas virem em mim. Daqui a pouco vai vir. Não, beleza. Só um videozinho mesmo. Uma rotinazinha aí da apicultura. Aumentar aqui, que espaço aqui tem bastante. Florada também. Tem muita mata na região. Então tem quatro aqui. Eu vou organizar. Depois encher aqui de suporte. E trazer no enxame e colocar aqui. Beleza? Fica assim. Muita paz, muita saúde. Deixa eu já começar os trabalhos aqui. Fomegador até estar aceso. Fica assim. Muita paz e saúde para você. Até mais.